Dentro de instantes, terá início a terceira prova deste ano do Campeonato Brasileiro de Divisão 3. Carros e pilotos estão posicionados no grid de largada. Carro número 4 em primeiro. Em segundo está o número 20 que ultrapassou o Carlos Silva agora na terceira colocação. Quarto lugar para o número 31. Em quinto lugar, após excelente largada, está Mário Queiroz, número 8. Piloto veterano e há algum tempo afastado das pistas. E hoje retorna disposto a conquistar sua posição entre os melhores pilotos da Divisão 3. Ele já ganhou duas posições após ter largado em sétima. Boa, boa, não pode! Boa, 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 boa. O número 18 está sofrendo o forte assédio de Carlos Silva que força a ultrapassagem. E o número 17 está sendo alcançado por Mário Queiroz que vai tentar ultrapassá-lo por dentro. Atenção! O número 15 está indo à pista. O número 18 está fora da corrida. Carlos Silva assumiu o primeiro lugar e Mário Queiroz é agora o terceiro colocado. Vamos lá, Mário, vamos lá! Luta espetacular entre Carlos Silva e Mário Queiroz. Mário está alcançando Carlos. Já estão quase emparelhados. Mário queira, 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 M Jovem! Sai, cara! Sai! Sai! Jovemão! Super! Vai! Super! Seu covarde, seu sujo. Meu Deus, Mário. O pessoal da segurança já protecionou o socorro para Mário Queiroz. Esperamos que o acidente não tenha sido grave.